Janinha de Lá Janinha de Lá Tome cuidado gata neste carnaval Fizeram os convites pro meu casamento Estou indeciso, não sei se vou me casar A Xana é nervosa, nós podemos brigar Eu morro de nervos e a Xana me arranha Janinha daqui, Janinha de Lá Tome cuidado gata neste carnaval É isso aí, estou gostando Vai pro Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Goiás Mato Grosso, Santa Catarina, Rio Grande do Sul Mato Grosso do Norte e do Sul Tá aí, vamos curtir Arranjei uma namorada com nome de gata Eu gosto tanto dela que nem posso explicar Janinha daqui, Janinha de Lá Passe pra cagada e vamos conversar Janinha daqui, Janinha de Lá Tome cuidado gata neste carnaval Fizeram os convites pro meu casamento Estou indeciso, não sei se vou me casar A Xana é nervosa, nós podemos brigar Eu morro de nervos e a Xana me arranha Janinha daqui, Janinha de Lá Tome cuidado gata neste carnaval Janinha daqui, Janinha de Lá Tome cuidado gata neste carnaval Janinha daqui, Janinha daqui Janinha daqui Janinha daqui, Janinha daqui Jorninha daqui, Janinha daqui Boa noite Obrigado.